Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer uma slime. Se você gosta de slime e quer que a gente continue fazendo mais vídeos de slime, se inscreve no canal, deixe seu like. Então, vamos lá! Primeiro, vamos colocar a água. A água normal, torneira mesmo, tá pessoal? Agora, vamos colocar a cola. Agora, vamos lá. Agora vamos dar uma cor a nossa slime. Vou colocar um pouco de tinta verde. Vou colocar um pouco azul, que é uma cor diferente. Gostei muito. Agora vamos colocar um pouco de glitter. Lembrando pessoal, que o corante e o glitter é opcional. Agora vamos ativar nossa slime com nosso ativador caseiro. Vamos lá. 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 Só Olha só, gente, que linda que ficou Não esqueçam do like, pessoal Quero muito like nesse vídeo Pra gente continuar fazendo vídeo de slime Muito boa, não é, pessoal? Então, esse foi o vídeo, pessoal Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam do like e se inscrevam no canal Um beijo e até o próximo vídeo